Gundogan na última temporada ganhou a tríplice coroa pelo Manchester City, Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões. E agora que ele está no Barcelona, ele falou que espera conseguir repetir esse feito. Em entrevista ao Jornal Esporte, Gundogan falou o seguinte Eu estou aqui para ganhar a Liga, a Taça e a Liga dos Campeões. Estou muito motivado e vim aqui para provar a mim próprio que ainda valho muito, apesar dos 32 anos. O desafio não vai ser fácil, mas eu gosto de desafios difíceis. Vim para desfrutar e acima de tudo para vencer. Penso que podemos vencer a Liga dos Campeões. Existe qualidade no elenco, mas não é preciso apenas qualidade. É preciso mentalidade, consistência e, por muitas vezes, um pouco de sorte. Então, meus amigos, Gundogan espera repetir esse feito histórico que ele conseguiu no City, só que agora na equipe do Barça também. Vocês acham aí que o time catalão é um dos grandes favoritos a levar Liga dos Campeões? Que é um dos favoritos aí à La Liga e também à Copa da Espanha, né? Copa do Rei, a gente já sabe. Mas da Liga dos Campeões, vocês acham aí que o Barça é um dos favoritos? Comenta aí, beleza? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver como é que foram ontem os jogos aí da Série B e também da Série A. Vou te falar sobre proposta que o Flamengo já fez pelo Wendel. Mbappé, aparentemente, não tem interesse em jogar lá pelo Olilau. Mas tem outro atacante que quer jogar lá sim e tá muito perto de ser anunciado. Vou te falar sobre Sérgio Ramos e as ofertas que ele tem hoje em dia em cima da mesa. E fora isso, eu vou te contar muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações... Solta a Entro! Ontem, pela Série B, Botafogo de Ribeirão Preto virou 52 do segundo tempo e conseguiu vencer o Londrina fora de casa por 2x1. Com o gol de Léo Gamalho no finzinho, Vitória venceu a Chapecoense por 1x0. Assim, os baianos fecham o turno na liderança com 37 pontos. Novo Horizontino é o segundo colocado com 36. Vila Nova e Sport completam o G4 com 35 pontos cada. Chapecoense, Havaí, Londrina e ABC estão na zona de rebaixamento. Pela Sarial, Coritiba venceu o Fluminense lá no Couto Pereira por 2x0, chegando ao seu quarto jogo de invencibilidade. Na tabela, o Botafogo é líder com 40 pontos. Grêmio é o vice-colocado com 29. Flamengo e Palmeiras têm 28. Atlético Paranaense, 26. E São Paulo fecha o G6 com 25 pontos. Bahia, Coritiba, América Mineiro e Vasco estão na zona de rebaixamento. Meus amigos, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês, beleza? Estamos vendo aí Bahia e Vasco na zona de rebaixamento lá da Série A. São dois clubes que recentemente viraram SAF. Foram aí comprados, né? Um pela 777 Partners, outro pelo Grupo City. E o questionamento que eu quero fazer pra vocês é o seguinte. Dos clubes aqui do Brasil que já viraram SAF, qual que está tendo a pior administração? Comenta aí, tá? Flamengo oficializou seu interesse em contratar o Wendel e apresentou a primeira proposta ao Zenit. De acordo com o Portal GE, a oferta de 13 milhões de euros, ou 68 milhões de reais na cotação atual, por 100% dos seus direitos econômicos. No início, a ideia era trazê-lo por empréstimo com opção de compra fixada. Mas o Rubro Negro ouviu dos russos que o Wendel somente sairia se fosse em venda definitiva. O volante chegou ontem lá na Rússia para conversar pessoalmente com a diretoria do Zenit e acertar a sua saída. Inicialmente, eles pediam 20 milhões de euros e o Flamengo já trabalha com a possibilidade de aumentar essa primeira oferta, caso ela seja recusada. E eles seguem confiante no acerto nos próximos dias. Enquanto o Wendel fica mais perto, quem fica mais longe é o Claudinho, tá? Por isso que o Flamengo está realmente focado agora em contratar o Wendel, que já foi aprovado pelo técnico Sampaoli, e chegaria para o lugar do Arturo Vidal, que foi embora nos últimos dias. Então, vamos ver agora qual será a resposta do Zenit para essa primeira proposta do Flamengo. Se eles vão aceitar, ou se eles vão pedir para que o Rubro Negro eleve um pouquinho esse valor. Jair Ventura ontem foi anunciado como novo tle... Tlecnico. Jair Ventura ontem foi anunciado como novo técnico do Atlético Goianiense, onde chega para a sequência da Série B e fica com o contrato até o fim do Campeonato Estadual de 2024. Lembrando que o Dragão já vinha procurando um novo técnico desde o dia 10 de julho, que foi quando demitiram Alberto Valentim. Jair Ventura tem a dura missão lá nos Dragões, né? De trazer o clube para o G4, e aí conseguir voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Hoje em dia, o Atlético Goianiense está em 11º lugar da Série B, a 8 pontos do 4º colocado, que é o Sport. Ou seja, ainda dá tempo de batalhar e conseguir um acesso para a Série A. Mas não vai ser um trabalho fácil. Nos últimos dias, alguns rumores ligaram Bernard ao Sport, mas no fim ele nem foi procurado pela diretoria do clube. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, do Portal Go, o Meia pretende voltar ao Brasil somente em junho do ano que vem, que é quando acaba seu contrato com o Panathinaikos. E no retorno ao nosso país, ele dá total preferência em voltar ao Atlético Mineiro. Caso o Galo não demonstre interesse, aí sim ele vai ouvir ofertas de outros times. Na última temporada, pelo Panathinaikos, ele jogou 35 partidas, onde marcou 2 gols e deu 6 assistências. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias, para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, onde também sempre rola muito conteúdo desse esporte maravilhoso, e também o link dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo, e se você gostar, eu te convido a se inscrever. Vários meios de imprensa ontem deram a informação, de que o PSG já aceitou a oferta absurda que o Alilau fez pela compra de Mbappé, no valor de 300 milhões de euros. Inclusive, eles já liberaram o staff do francês, para negociar os termos pessoais com os sauditas. O portal relevo, então, informou que o entorno de Mbappé garantiu que não existe interesse nenhum dele em ir atuar na Liga Saudita nesse momento. Inclusive, ele prefere ficar no banco de reservas toda temporada do que ir para a Arábia. O francês estaria pronto para assumir as consequências da sua decisão de sair grátis ano que vem, para ir jogar no Real Madrid. Inclusive, o jornal L'Equipe informou que caso o Mbappé continue sendo excluído lá no Paris Saint-Germain, após o término da janela, e não tenha oportunidade de brigar por seu lugar, ele poderá processar o clube de Paris. O PSG poderia, então, estar exposto a várias sanções, como, por exemplo, quebra de contrato por culpa do empregador. Vale a pena lembrar, também, que no final desse mês, o Mbappé vai ganhar aquele bônus de fidelidade por estar no Paris Saint-Germain. Tem meio de imprensa afirmando que esse bônus gira em torno de 40 milhões de euros, e alguns outros falando que é um pouquinho acima, podendo chegar até 60 milhões. Então, o Mbappé, no final da janela, vai embolsar uma graninha aí, por fidelidade ao Paris Saint-Germain. É, tá bem claro que ele quer jogar no Real Madrid, tá bem claro que ele quer ir embora somente ano que vem, né? Porque o Real, nessa janela, não deve fazer uma oferta para contratá-lo, a não ser que aconteça algum movimento muito louco nos últimos dias. Mas, por enquanto, o Real não tem tratativa com o PSG para apresentar uma proposta. Inclusive, o Paris Saint-Germain já desconfia que o Mbappé já está tudo acertado com o Real Madrid, e o contrato para ele já está até pronto para ele assinar e chegar grátis ano que vem. Então, o Mbappé não deve ir para o Olilau, beleza? Sérgio Ramos deve decidir o seu futuro nos próximos dias, onde as opções são o Inter Miami da MLS e o Olali da Arábia Saudita, onde, inclusive, ele já tem um acordo pelos termos pessoais com ambos os clubes. A ideia dele era continuar jogando na Europa para disputar a Liga dos Campeões. Porém, nesse momento, ele não tem oferta nenhuma de clubes que vão disputar a competição. É o que informou o portal SportsZone. Sinceramente, para mim, Sérgio Ramos ainda tem futebol para jogar em vários clubes das principais grandes ligas da Europa, e com certeza seria uma boa adição a alguns times que vão disputar a Liga dos Campeões. Mas, como foi informado pelo SportsZone, pelo menos, até esse momento, ele não tem oferta nenhuma de times que vão jogar a Champions. Na tua opinião, você concorda comigo que Sérgio Ramos ainda consegue jogar, pelo menos, mais uma temporada em alto nível, uma Liga dos Campeões? Ou vocês acham que já está na hora dele realmente jogar MLS, jogar futebol Oladarabia? Qual é a tua opinião? E se você achar que ele cairia bem em algum time da Champions, qual time seria bom para trazer Sérgio Ramos de graça? Comenta aí. Sofiane Anrabat já tem um acordo verbal com o Manchester United para assinar o contrato até junho de 2028, onde vai ganhar um salário de 4 milhões de euros por temporada? É o que informou o jornalista Nico Esquira. Agora, então, os Diabos Vermelhos estão negociando com a Fiorentina um acordo pela compra. O jornal Correira del Sport informou que o volante recusou uma investida do Liverpool nos últimos dias, pois iria dar preferência em jogar lá no Manchester. Malcom é o próximo brasileiro que está indo para o futebol da Arábia, e tudo já está fechado com a equipe do Olilau. Hoje, Fabrício Romano informou que os clubes estão acertando os últimos detalhes das condições de pagamento, e os documentos já estão sendo preparados para assinatura. O atacante está sendo comprado por 60 milhões de euros, já incluindo valor fixo, bônus ao longo do contrato e outras coisas mais. Malcom também já tem um acordo pelos termos pessoais desde a semana passada, e em breve deve ser anunciado como novo reforço de Jorge Jesus. Se o Mbappé não quer ir, o Malcom quer, então em breve realmente deveremos ver ele vestindo a camisa do Olilau. E a Liga Saudita vai ficando cada vez mais interessante. É... Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham aí que toda essa grana que o mundo árabe está investindo, trazendo jogadores importantes do futebol europeu, vocês acham que é benéfico para o futebol? Ou isso aí que a Arábia está fazendo nesse momento é prejudicial ao futebol? E a gente pode ver uma queda aí nos principais campeonatos que a gente gosta tanto de assistir lá da Europa, né? Por exemplo aí, Liga dos Campeões. Você acha que é benéfico ou não? Comenta aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu e falou! Tchau! 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 Obrigado.